Talibã ordena as ONGs que suspendam os contratos de trabalho das mulheres. O Ministério da Economia de Autoridade Talibã e o Afeganistão emitiu um decreto no sábado ordenando a todas as ONGs nacionais e internacionais que suspendam os contratos de trabalho das mulheres até a nova ordem. No decreto relatado pelo Tolo News, o Ministério da Economia adverte também que qualquer organização que não cumpra esta diretiva poderá ver sua licença para operar do país suspensa. O referido canal de televisão contactou Abdurrahman Habib, portavó do Ministério da Economia, que confirmou a notícia de acordo com o Tolo News no seu perfil oficial do Twitter. A razão dada para as autoridades talibães é o não cumprimento das regras do governo por parte de funcionários do Rajab, o vel que as mulheres devem usar em público de acordo com a agência de IPA. Estas medidas surgem na mesma semana em que o Ministério da Educação proibiu as mulheres de frequentarem o ensino universitário, alegando também o não cumprimento do Código de Vestuário, entre outras alegadas violações da lei. A decisão foi em breve criticada pela comunidade internacional, incluindo grande parte do mundo islâmico. Os talibães anunciaram na sexta-feira a abertura de um debate interno para discutir as críticas. Fonte Europa Press